O que é uma mulher sem profissão? Uma mulher sem profissão, ela vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão, ela vai cavar. E se ela não tomar cuidado, o marido vai agredi-la. E ela, sabe, vai ficar com esse marido agredido porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que seja violento com mulher. Ninguém pode. Por isso que é importante uma profissão. Porque se você tiver uma profissão, você tiver um emprego, você vai morar com um companheiro ou você vai ter uma companheira, você vai ter o que você quiser, porque você ama, porque você gosta e não porque você precisa de um prato de comida ou porque você precisa de um pedaço de chão para morar. Por isso, uma mulher que é bem formada, se chegar em casa e o marido for daqueles anvidas que só sabe reclamar e começar a xingar, vocês falem para ele, olha, meu filho, é o seguinte, eu não sou sua empregada, eu não sou sua filha, eu sou sua mulher, se você não me tratar com respeito, eu vou embora. A minha mãe, a minha mãe, a dona Lindu, Camilo, ela teve a coragem de se separar do meu pai com oito filhos pequenos, oito. Eu tinha sete anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai, criou oito filhos, a gente vendia laranja, a gente vendia tapioca, a gente vendia sardinha, a gente vendia cocada, a gente vendia o que tivesse que vender. Tinha até irmão trabalhando em carvoria, mas a minha mãe nunca mais aceitou, sequer olhar para a cara do meu pai, sequer olhou. E ela cuidou tão bem de nós que o casulinha dela virou presidente da república por conta de vocês. Tudo isso por conta de vocês. Então, o homem também tem que estudar, porque a gente sabe que quando você está precisando do emprego, se você telefona, se você vai em uma fábrica, se você vai em uma loja, se você vai em qualquer lugar procurar um serviço, a primeira coisa que pergunta para você é o seguinte, o que você faz? Se você disser nada, a chance de ter emprego é muito pequena. Quando muito, ele vai te contratar para ser ajudante, ganhando o menor salário que eles pagam. Por isso é importante que cada homem que sonha construir família, que sonha cavar, que sonha junto com a sua companheira, ter filhos maravilhosos, é preciso estudar para que vocês tenham uma profissão e leve para cada um sustento dos filhos de vocês, que leve para cada o orgulho de estar dando comida para as crianças a partir do seu suor e do seu sangue. Nossa, esse foi longo, hein? O que a gente faz com o Celino, hein? É o último, né, Celino? É o último. Obrigado. É o último, tá, gente? Desculpa o Celino aí. Ele é assim mesmo. O Flamengo perde, o Celino fica assim. Aí ele fala, vou recortar um vídeo bem longo para o pessoal amanhã. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, né? Que coisa, né? Porque isso que o Lula está falando é, assim, é desse jeito, só que o contrário. Primeiro, você veja que o Lula está falando num evento chamado Pé de Meia. Esse evento é aquele evento para lançar o programa Pé de Meia. O que é o programa Pé de Meia? É aquele programa que o governo está prometendo, que é impossível ele dar o que ele está prometendo. O governo está prometendo dar lá um dinheiro, fazer uma bolsa para os alunos. Gente, imagina quanto aluno tem no Brasil em escola pública. O moleque está lá no ensino fundamental, ensino médio, o governo vai dar um dinheiro para ele. Quando ele se formar, ele vai ganhar aquele crédito, né? Então, o governo vai pagar para o moleque, para ele não ter que largar a escola e começar a trabalhar para ajudar os pais. Para ele poder ficar só fazendo as quatro horas de escola dele e depois ficar vivendo a sua vidinha, ouvindo funk, quicando no chão, jogando futebol, ele vai poder, ele vai ganhar um dinheiro do Estado. Então, o programa já é ridículo. E não tem como pagar, porque o governo não tem dinheiro para isso. Não tem. O Brasil está quebrado, né? Todo país do Ocidente está quebrado. Não tem como dar dinheiro para essa galera. Mas, enfim, política é promessa, né? Não é cumprir. Depois, o Lula está dizendo o seguinte, minha filha, você não pode depender de homem. Você tem que estudar. Porque se você estudar, você vai se formar. Se você se formar, você vai ter um emprego. Se você tiver um emprego, você vai ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, você não precisa de homem. Então, gente, pelo amor de Deus, está tudo errado. Primeiro que não há relação entre estudar e conseguir emprego. Não há relação. Pelo contrário, hoje, sabe-se, isso é dado, isso é informação, você pode procurar, pesquisa na internet, já com mais tempo, sobre isso. Quanto maior o seu nível de instrução, mais difícil é para você conseguir emprego. Hoje, você não tem um cara que é marceneiro e está desempregado. Um cara que é pedreiro e está desempregado. Você não tem hoje uma moça que é, pô, sei lá, a moça é passadeira de roupa e está desempregada. Não existe. Agora, você tem engenheiro desempregado, nutricionista desempregado, advogado desempregado, tem. Então, quanto maior o seu nível de instrução, mais difícil você conseguir emprego. E hoje, se você, por exemplo, você se forma em, sei lá, você foi lá e se formou em zootecnia, você vai ganhar menos dinheiro do que a sua tia, que é passadeira. Que a sua tia, que é passadeira, ela rala igual uma condenada, mas ela, na ralação dela, ela vai fazer lá os três, quatro contos dela, que, inclusive, é a tia passadeira que paga a faculdade da Valentina para ela poder se formar em zootecnia na Unip. Aí, a Valentina se forma em zootecnia na Unip, suga o plasma da tia, que a criou, e depois vai ter que trabalhar de balconista de farmácia, na Rede Raia, que vai te pagar R$ 1.800,00. Então, isso é uma loucura que essa geração passada viveu, caiu no conto do Estado, olha, se você se formar, você vai ser doutor e vai ficar rico. Aí, quantos pais, avós, tios, tias deixaram de viver a própria vida para vender coisa no semáforo, vender quentinha na rua, fazer um churrasquinho, ter subemprego para poder pagar um curso para o filho, para o filho se formar na Unip. Aí, o filho se forma na Unip e não consegue emprego. Muitas vezes, o moleque vai lá, se forma na Unip e depois tem que ajudar o pai a vender o churrasquinho. Então, cara, isso é a realidade brasileira. Então, isso que o Lula está dizendo é uma palhaçada. Outra coisa, a mulher, ela não pode depender do homem. Amigo, entenda o seguinte, você sempre vai depender de alguém. Porque o ser humano, ele é um ser relacional. O ser humano não vive só. Essa ideia de que, não, se você tiver o seu próprio dinheiro, você não depende de ninguém. Não, amigo. Se você tiver dinheiro, você vai cair na mão do maior desgraçado que pode ser responsabilizado para cuidar de você. Sabe quem é? O dinheiro. Não seja escravo do dinheiro. O dinheiro não te ama. O seu filho te ama. O seu pai te ama. O seu marido te ama. A sua esposa te ama. Os seus amigos te amam. O dinheiro não te ama. Não pense que o dinheiro vai cuidar de você porque o dinheiro nem te conhece. O dinheiro não te conhece. Gente, eu estou, assim, abismado com a quantidade de pessoas que confiam no dinheiro. O dinheiro não te ama. Pessoa que fala assim, não, quando eu envelhecer, eu não quero que os meus filhos cuidem de mim, não. Eu quero que eles me coloquem num asilo. Porra! Você, ao invés de querer o seu filho limpando a sua bunda, você quer um enfermeiro que ganha dois mil reais por mês para limpar a sua bunda? Quem é que te ama mais? O seu filho ou o enfermeiro? Ah, eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Porra, trabalho? Quantas vezes você limpou o rabo daquele moleque todo cagado? Então, quando você estava lá limpando a bunda cagada do seu filho, isso era um trabalho? Não, porra. Você limpava com o maior prazer porque é o teu filho, cacete. Ah, mas o meu filho não vai cuidar de mim. Problema dele, meu amigo. É, porra, assim, fracassa o seu, né? Então, vamos lá. Se o seu filho não te ama, porra, que profissão, que formação merda que você fez, né? Você criou filhos que não têm a capacidade de amar os próprios genitores. Que merda! Seu filho falhou como vida, né? Mas esse não é o teu caso. Então, quando o Lula diz assim, trabalho pra você não depender do seu marido. Porra, que merda, né, Lula? Minha mãe, por exemplo, nunca olhou na cara do meu pai. Minha mãe era foda. Minha mãe, com oito filhos, ela se separou. Porra, que merda, né, Lula? Que merda. Mas, sabe assim, é isso que é vendido para as meninas hoje. Porque esse programa, repito, isso aí foi um evento de programa pé de meia. Ele tá falando pra meninas de 16 anos, né? 14, 16, 17 anos. E ele tá querendo dizer pra essas meninas que elas não podem depender de homem. Elas têm que depender de dinheiro. Dinheiro, sim, é bom. Porque dinheiro paga suas contas. Homem, não. Então, olha só que coisa maligna, cara. Que coisa maligna. E os garotos que ele tá falando? Porque ali não é um evento feminino. Ali é um evento pra juventude. Então, essa juventude é composta por meio a meio. E a metade masculina? O Enzo, que tá lá sentado no evento só escutando. O que que tá entrando na cabeça do Enzo? Porra, eu sou um corno. Porra, eu só penso em pegar as meninas mesmo. Porra, se eu chegar em casa e a janta não estiver pronta, eu tenho que dar na cara da minha mulher. Porra, é isso que é a ideia de casamento? Ou, na verdade, nós temos que criar uma sociedade que seja uma sociedade feliz. Cara, o que eu tô falando, gente, a quantidade de pessoas máximas no Brasil é altíssima. Não tenha você essa mentalidade. Ah, eu nunca vou me casar. Ah, nenhuma mulher presta. Ah, os homens são tudo frouxo. Para com... Gente, esse argumento de gente fracassada. Não seja uma pessoa fracassada. De repente, você é um cara que tá com 30 anos, tá solteiro, nunca encontrou uma mulher na sua vida. Cara, é hora de mudar, bicho. Para de justificar os seus fracassos. Porra, você fracassou como homem? Você fracassou como pai? Você fracassou como marido? Porra, Fernando, me separei, tenho uma relação merda com a minha ex-mulher. Porra, mal vejo meu filho. Cara, primeira coisa, tu é homem? Porra, assuma. Você fracassou, velho. Você fracassou como marido. Porra, falhou total. Feio. Loser. Fracassou. Então, assuma isso. Porra, fracassei como marido. Eu tô um merda. Beleza, cara. Vamos mudar essa história? Vamos mudar essa história? Vamos ser um marido do caralho agora? Vamos ser um marido fera? Vamos conhecer uma mulher massa? Vamos construir uma família? E vamos ser aquele marido que você devia ter sido na primeira vez, mas você falhou? Mas, porra, tudo tem conserto, bicho. Então, vamos ser um marido fera? Porra, fracassou como pai? Porra, vamos consertar isso? Teu filho não morreu? Reata com teu filho. Reata com a tua filha. Então, porra, faça mais um menino e seja um pai. Então, gente, não justifique os seus fracassos colocando a culpa na sociedade. Nunca conseguiu arrumar uma mulher? Aí fica na internet. Nenhuma mulher presta. Hoje as mulheres são tudo piranhas. Não, cara, você que é um bosta. Fica em casa jogando videogame e tá reclamando das mulheres. Então, mesma coisa a mulher. Ah, hoje só tem homem frouxo. Cara, onde você arrumou os teus últimos pegas aí? Teus últimos peguetes? Onde você costuma arrumar homem? Na balada? Porra, tu tá achando o quê? O cara que tá na balada ele quer te comer, é óbvio. Então, porra, se você é uma mulher bonita e tá pegando o homem na balada, o cara da balada ele quer o quê com você? Constituir família? Porra, tá de sacanagem. Então, para de justificar os seus fracassos condenando a sociedade. Todo homem é frouxo. Não é não, amiga. É só o cara que tá no pagode ouvindo lá, porra, sei lá, é, Bruno Mars. Ah, eu fui no show do Bruno Mars e o cara me comeu. Porra, tu quer um homem que ouve Bruno Mars? Que merda! Que merda! Só de você ir no show do Bruno Mars você já merece mesmo um cara desse. Então, porra, isso, cara. Porra, com essas coisas, quanta, olha, gente, quanta gente infeliz eu vejo na internet. Vocês sabem, eu tô há anos aqui na internet, quanto mais tempo eu fico na internet, mais assustado eu fico. Como tem gente infeliz de graça. De graça. Não seja assim. Então, vamos lá. Ah, você tem que ter um emprego pra você não depender de homem. Cara, sinceramente, bicho, eu não vou dizer que eu tenho vontade de ser mulher que isso é uma coisa muito homo, né? E também não é possível, né? Nasci homem graças a Deus. Né? Cada um dos seus problemas. Mas, cara, sinceramente, porra, isso aqui é uma coisa mais maravilhosa do que uma mulher bem casada e fala assim, porra, eu não preciso me preocupar com nada. Eu saio na rua, eu não preciso me preocupar com nada. Se vier um vagabundo, meu marido morre, né? Ele mata o vagabundo ou então ele morre, mas eu não morro. Porra, lá na escola não tô nem aí se um moleque vai bater no meu filho, porque eu tenho certeza que meu marido vai lá e vai resolver. Porra, se eu estiver andando de carro e, porra, o carro sair da estrada e estourar os dois pneus, não tem problema. Se eu estiver com meu marido, eu sei que meu marido dá um jeito. Ele troca um pneu e roda com o outro regaçado, mas meu marido resolve qualquer parada. Porra, tem uma coisa melhor do que isso. A mulher que sabe que ela tá com o cara do lado dela, que o cara vai dar a vida, mas o cara vai resolver a parada. Porra, isso é um sonho, bicho. Isso é um sonho. Mesma coisa, o homem, né? O homem também tem isso, né? Ele sabe que, porra, eu encontrei a mulher da minha vida e eu sei que tudo o que tem na vida que um homem não consegue resolver, eu sei que a minha mulher resolve. Eu tenho certeza que se a gente tiver filhos, os moleques vão ser massa, porque minha esposa é fera. Ela vai criar os moleques maneiros. Ela não vai dar mole pros moleques. Os moleques não vão crescer folgados, porque minha mulher, bicho, a minha mulher é fera. Então, porra, eu sei que lá em casa vai estar maneiro. A casa nunca vai ficar esculhambada, porque minha mulher é massa. Quando a gente chega lá em casa e a pia tá toda zoada, porra, pode estar tarde da noite que ela vai lá e ela bota uma música lá e ela vai lá e dá um grau na pia. Eu ajudo ela, limpo o chão, ela limpa a pia. Pô, a casa tá sempre maneira. Então, porra, o cara que encontra uma mulher dessa, o cara tá safe, o cara tá tranquilo, bicho. O cara fala, porra, eu tô pronto pra qualquer parada. Então, tem coisa melhor do que o casamento? Porra, casamento é a realização, bicho. Casamento é tudo, meu irmão. Casamento é tudo. Aí, o cara vem num evento pra falar com a juventude e vem com esse papinho. Ah, não, não dependa de homem. Por que não depender de homem, cara? Você vai depender de quem? De mulher? Vai depender de dinheiro? Vai depender do Estado? Porra, você sempre... Ah, não, mas não depender de ninguém. Gente, é impossível não depender de ninguém. No máximo que você consegue, que é a promessa do iluminismo, tá? A promessa do iluminismo é assim, o mundo não presta, depende apenas de você mesmo. Gente, depender de você mesmo é uma merda. não faça isso. Não confie em você mesmo. Se você depende de você mesmo e você pega dengue, um abraço. Dengue é uma merda. É dez dias de cama, velho. Dengue é uma merda. Quem já pegou dengue? Tá, tá. No Brasil, todo mundo pegou dengue. Se não pegou, duas vezes. Então, se você depende de você mesmo, é uma merda. É carro sem step. Você ficou doente? Um abraço, velho. Você é doido depender de você mesmo? Eu, por exemplo, eu não dependo de mim. Eu não dependo de mim. Não vou nem entrar na esfera religiosa, que eu dependo de Deus. Não vou entrar nessa esfera. Vamos ficar aqui no campo humano. Eu não dependo de mim. Eu tenho quatro filhos e uma esposa. Eu sei que, porra, se amanhã eu sofrer um acidente, virar um vegetal e ficar 30 anos, 40 anos numa cama vegetando, eu tenho certeza que eu vou ter uma vida digna. Que eu tenho quatro filhos massa e eu tenho uma mulher nota mil. Eles vão cuidar de mim, vai dar comida na minha boca, vai limpar minha bunda, mas eu vou ter uma vida digna até o fim. Eu não dependo de mim, meu irmão. Então, eu tô um cara tranquilo. Eu tô nem aí, porra, tá dirigindo e se bater o carro, se você se ferrar, tô nem aí, velho. Tô nem aí. Eu não dependo de mim. Então, fica essa ideia. Não dependa de homem, dependa de você mesmo. Porra, que merda, né? E outra, pra finalizar, que esse assunto aqui não tem fim. A gente poderia falar disso aqui horas. O Lula tá falando isso num programa pé de meia. O programa pé de meia é o quê? É dar uma bolsa pra mulher. O Lula tá falando pra você não depender de homem, sendo que, na verdade, o programa que ele tá lançando é que ele, que é um velho broxa, ele vai te dar dinheiro. Não dependa de homem. Pega aqui mil reais. Ó, vote em mim, em 26. Seis. 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 A CIDADE NO BRASIL